Vamos fazer exercícios para trincar o abdômen hoje? Então vamos! São 4 exercícios só, 40 segundos cada um, com 10 segundos de intervalo. Vem com a gente! Pessoal, dá um joinha aqui, garante o joinha pra nós e compartilha com quem você quer que a barriga fique mais baixa ou lisinha. Olha só! Primeiro exercício. O Mauro vai deitar aqui e eu quero que vocês vejam detalhes da posição pra você fazer corretamente, tá? Mau, aqui ó, na cabeça. É um exercício unilateral. Nós vamos fazer 40 segundos com uma perna, 40 segundos com a outra. O que que vai ser? Esse braço aqui ó, no chão. Aquele cotovelo vai tentar alcançar esse joelho e voltar. Se não conseguir, não tem importância. Faz na medida que você consegue. Tira o ombro do chão, tá bom? Atenção! Começou, ó! Inspira pelo nariz, solta pela boca. Olha como o abdômen vai ativar, ó! Empurra o umbigo para baixo. Isso faz toda a diferença. Continue. Você precisa fazer esse treino do começo até o fim, pra você ter o resultado que você quer. E eu quero também que você repita ele três vezes por semana. Esse treino aqui, você vai se sentir muito bem. Deu, respira, 10 segundos. Agora, gente, a mesma coisa com a outra perna, tá? Atenção! Começou! Solta o ar, inspira. Solta pela boca e inspira pelo nariz. Assim. Solta o ar, inspira. Tá? Isso mesmo! Você já sabe, se não conseguir tocar o joelho com o cotovelo, chega perto. Cada um deve fazer na sua exata possibilidade. Ou seja, na sua medida. Tá? Faltam poucos segundos. São só 40 segundos. Eu tô de olho no cronômetro aqui. Deu, respira 10. O próximo, eu quero que você coloque o peito da sua mão embaixo do seu bumbum. A sua coluna vai ficar pra baixo. Você vai puxar o umbigo pra baixo. E contrair o abdômen. Ativar. Aí você sobe os pés. E desce. Quase coloca no chão, mas sobe de novo. 40 segundos. Atenção! Começou! Isto! Pé reto. Um paralelo com o outro. Não vira pra dentro. Tá? O pé. Deixa ele paralelo. Solta o ar. Ativa. Puxa bem o abdômen pra baixo. Se for ficando difícil, desce menos e já sobe. Mão embaixo do bumbum. Continue. Quarenta segundos só, gente. Dá pra fazer. Vamos trincar o abdômen? Deu. O próximo é tranquilo. Apoie o seu cotovelo. Empurra o seu umbigo para o chão. Estenda bem as pernas. Você vai fazer isso aqui, ó. Tesoura. Vamos lá? Atenção! Quarenta segundos. Começou. Você vai sentir bem a parte de baixo do seu abdômen. Vai pegar a pochete. Com certeza, você vai ativar a musculatura infra. Vai ser importante pra você. E você que quer perder a pochete, faça esse exercício. Não deixe de fazer. Quarenta segundos. Puxa o umbigo pra dentro. Faltam dez segundos, gente. Vamos. Deu. Respira. Dez segundos. O próximo é massa. Olha só. Você vai ficar nos quatro apoios. Estender a perna. E fazer a escalada na lateral. Olha a diferença. Ok? Quarenta segundos. Atenção. Começou. Na lateral, gente. Vambora. Capricha o abdômen pra dentro. Não sobe o bumbum. Segura. Estenda bem a perna. Deu. Respira. Respira até segundos. Maravilha. Maravilha. Você fez até aqui? Eu sei que se você fez, você tá sentindo o seu abdômen. Vou te pedir mais uma coisa. Repete esse vídeo. E coloca ele na sua programação de treino semanal. Você vai ver a diferença. Eu quero que você me escreva aqui embaixo depois. O que aconteceu com o seu abdômen. Ok? Maravilha. Dá um joinha aqui pra nós. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.